O comportamento de uma pessoa, ele só segue acontecendo porque ele funciona. Como assim? Beber do jeito que ele tá bebendo não funciona. Ele tá acabando com a vida dele, ele tá acabando com a família, ele tá jogando fora tudo que ele construiu. Ele não construiu nada por causa do álcool. Como assim tá funcionando? Isso é loucura, Vitor! Se você olhar do seu ponto de vista, é loucura. Mas ele não olha através do seu ponto de vista. Ele olha através do dele e mais do que isso. Principalmente porque ele tem um problema com o álcool e o próprio álcool faz isso. Isso faz com que o comportamento dele precise funcionar a curto prazo. Através de uma recompensa imediata. Beber é um hábito mais primitivo, é mais fácil, é mais rápido. Daí ele estraga o sistema de recompensa cerebral que faz a pessoa continuar tendo aquele comportamento porque ele funciona. E o que vai acontecer? O cérebro dele a cada experiência vai aprendendo errado a ter expectativas positivas em relação àquilo. E quanto mais isso se repete, expectativas negativas em relação a parar de fazer isso. Pra você fazer quem você ama parar de beber, sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico-psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma coisa fundamental. Se você quer fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. que é a lógica, que essa lógica, você entendendo essa lógica que tem a ver com a mente humana, com o cérebro, sobre o conhecimento científico que nós temos do cérebro, sobre neurociência também, de como funciona o cérebro e o comportamento, que entendendo de uma forma simples, você não precisa ser especialista nisso pra entender, você não precisa ter muito estudo a respeito desse assunto pra entender, porque eu vou te ensinar de uma forma bastante simples a lógica que faz ser possível, a lógica que faz ser real uma ideia que pra quem não entende o que eu vou falar hoje, parece uma loucura, né? O que esse barbudinho aí tá falando que é possível fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de mim? Quando eu acho, eu penso na minha cabeça que só depende do outro, que só depende da vontade do outro, por quê? Porque você, por não ter conhecimento, você fica igual um papagaio de pirata, repetindo qualquer bobagem que falam, que enfiam na sua cabeça. Essa é a grande diferença entre quem tem o acúmulo de informações, que fica pipocando aleatoriamente sobre os conteúdos que existem por aí, e a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Porque o conhecimento é importante e essa live você vai precisar assistir até o fim, se você quiser realmente entender um pouco mais sobre isso, se você pegar só um pedaço dessa live, você não vai entender o conceito, porque eu preciso explicar uma série de coisas em ordem pra que você possa captar, pra que você possa compreender. Se você é do tipo que só quer uma diquinha rápida pra você continuar com o mesmo problema, só que agora com mais uma informação, pode sair desse vídeo, faz favor aí, não perde seu tempo, porque não é isso que você vai ter aqui, você vai ter uma coisa muito mais poderosa que uma dica. E se você não entende o valor do conhecimento, experimente a ignorância. Se você não entende o valor do conhecimento, experimente a ignorância. Porque a ignorância não é uma bênção, ela é dor. A ignorância é dor. Principalmente quando a gente tá falando de alcoolismo de quem você ama. Muita dor. Muita dor. Pra você e pra muita gente ao seu redor. Porque você não é uma ilha, você não vive sozinho no mundo, você não vive isolado. O comportamento do alcoolista te afeta, não te afeta? De alguma forma te afeta. Se não, você só é um curioso aqui assistindo, ok. Mas pra quem quer fazer quem ama parar de beber, afeta. Então você entende também que o seu comportamento afeta as pessoas ao seu redor. E aquilo que você faz ou deixa de fazer, pesa. Tanto pra você quanto pros outros. E se você for mais uma dessas pessoas que só acumula conhecimento, e só repete as coisas, e que é levado, e dominado pela vida, e dominado pelas coisas ao seu redor. Que olha, não julgo você por isso, porque esse é o natural. Esse é o... e eu já tô começando a dar o conteúdo, tá. Já estamos começando no conteúdo, não perde, não respira. Tá, você respira, mas não pisca pra você não perder conteúdo. Porque eu já tô te falando aqui, ó. Que nós, né, o nosso cérebro, ele funciona de uma forma social. A gente nunca vive num laboratório. Inclusive pesquisas antigas que tinham sobre o comportamento humano. Que muitas dessas pesquisas começam com animais, né. Vendo intervenções, principalmente em alguns tipos de ratos e outros animais. Muitos deles não correspondem à realidade. Por quê? Porque muitos anos atrás o pessoal não considerava. Os cientistas não tinham tanta clareza sobre isso. E não consideravam o ambiente quando fosse fazer uma pesquisa dessas. E aí, por isso que tem tanta besteira. Que já foi revista, né. Que já foi atualizada. Que já foi compreendida de forma mais clara. Porque nós somos seres sociais. E as pessoas nos afetam. Os ambientes nos afetam. A cultura nos afeta. É igual aquela coisa que talvez a sua mãe já tenha dito pra você. Ou você já falou pro seu filho. Meu filho, se todo mundo pular da ponte, você pula também? Talvez você não pule, mas as chances de você pular da ponte, se todo mundo pular da ponte, são gigantescas. Porque, né, conforme a teoria da conformidade social. Que é algo que fundamenta muito. Tem várias pesquisas sobre isso. Nós somos seres que tentamos nos encaixar nas coisas. Isso funciona muito bem algumas vezes. Por exemplo, você não vai de terno na praia. Não é muito adequado. Parte disso é porque você compreende o contexto. Você já observou outras pessoas. E é uma coisa funcional. Você não ir de terno na praia. E aí você executa esse comportamento. Vitor, eu ainda não entendi o que isso tem a ver com a lógica do que me deixa mais forte e faz quem eu amo parar de beber. Sim. Porque eu não cheguei lá ainda. Mas eu tô construindo o raciocínio mais uma vez. Fala aqui se você já pensou. Meu Deus, cadê o raciocínio? Cuidado. Isso aí vai te atrapalhar. Porque o que adianta eu falar uma coisa que você não vai marcar? Que não vai lembrar? Que você vai sair confusa? Que você não vai entender? Então te acalma. Tem que confiar pra você entender até o final. Daí você decide depois se te ajudou ou não e me fala nos comentários. Mas eu vou te explicar da forma mais clara possível. Ou eu explicaria pra você numa neurociência avançada que você não ia pegar. Não tem como pegar. São anos de estudo pra chegar na parte mais neurocientífica da parada. E eu tô tentando explicar pra você de uma linguagem leiga, que você entenda. Por isso que eu fiz o exemplo da praia. E eu citei o nome da conformidade social pra fundamentada. Você não precisa saber esse nome. É só pra você entender a lógica. Pega a lógica do que eu tô falando. Tá bom? Então é o seguinte. E aí, por conta desse contexto de influência do ambiente, nós temos aqui o processo de tomada de decisão humana, ele passa por vários fatores. Principalmente pela parte que tem no cérebro atrás da testa, que se chama córtex pré-frontal. É uma área altamente complexa, com várias partes diferentes. Mas fundamentalmente, de uma forma básica aqui, eu vou te explicar de uma das funções que ele tem que é de tomar decisões racionais, planejadas, e às vezes ter a ideia de que eu vou tomar, e até frear o comportamento. Iniciar, tomar uma decisão e iniciar um comportamento, ou tomar uma decisão e parar um comportamento. Por exemplo, beber, ou parar de beber, o córtex pré-frontal, atrás da tua testa, uma parte que tem no teu cérebro, ele pesa muito nisso. Só que esse córtex pré-frontal, que toma decisões, ele é muito, mas muito influenciado pelo ambiente. Inclusive, tem um autor dos mais importantes, das pesquisas sobre o comportamento humano, que é o Skinner. E ele fala o seguinte, ele falava o seguinte, que nós não somos livres, não somos livres. Nós só somos livres na medida em que nós conhecemos e temos clareza de o que nos comanda. Então, perceba, muitas vezes você tem um comportamento que você quer ter, que você não quer ter, tipo assim, ó, Vitor, eu quero me alimentar melhor. Mas se você vive perto de pessoas que se alimentam mal, é mais difícil. Tem pessoas dizendo que, olha, até tem pesquisadores muito sérios que estão estudando longevidade na medicina. E estão avaliando, assim, que existem algumas regiões do planeta em que as pessoas são centenárias. Elas vivem muito, muito mais do que a média de outros lugares. E eles foram fazer pesquisas a respeito disso e perceberam que, nessas regiões, as pessoas têm um hábito de vida que torna mais fácil comer alimentos corretos e praticar atividade física ou, enfim, adotar comportamentos ligados à longevidade e saúde e mais difícil adotar comportamentos que são ligados ao contrário disso. São cidades em que tem pouco, vamos dizer, fast food, que tem pouco ou nada de álcool. São cidades em que é normal, é comum. E não são pessoas que estão se esforçando para mudar a alimentação, por exemplo, ou adotar um estilo de vida para ser mais longevo. Isso é natural. É uma mudança ambiental. E nós somos muito influenciados. E para a gente lutar contra isso, a gente precisa ter clareza sobre isso. Mas o alcoolista não precisa ter clareza num primeiro momento. Até porque, para ele ter clareza, e até por isso que eu falo para familiares de alcoolistas, às vezes alguém me pergunta, Vitor, por que você não fala diretamente para o alcoolista? Porque o jeito que eu tenho que falar para alguém que é familiar é diferente do jeito que falaria para um alcoolista. E eu optei por falar para o familiar porque a gente consegue acelerar 30, 20, 30 anos para semanas, meses. Porque o familiar está numa posição que torna mais estratégico conseguir causar uma mudança, entendendo essa influência, entendendo essa... É assim que não é uma opinião, são as regras do jogo. Da mesma forma que a gravidade, a lei da gravidade não é uma opinião, não é uma opinião. Ah, eu acho que não tem lei da gravidade. Não é uma opinião. É algo constatável. Nós também temos certos funcionamentos cerebrais que, por mais que uma pessoa seja diferente da outra, mas seguem certas leis, seguem certos padrões. Tem até uma outra pessoa que fala, um psicólogo que fala sobre isso, que ele fala que é conhecer as regras do jogo, que é conhecer a sua mente. E é interessante você conhecer isso, tanto para você adotar os comportamentos que vão te levar a fazer quem você é uma parada de beber, quanto para você ficar mais forte emocionalmente, e você pode fazer isso simultaneamente, porque é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, é isso que eu vou te mostrar, essa lógica. E claro, eu não vou conseguir esgotar esse assunto, porque ele é amplo, inclusive no curso ACA, que eu abro poucas vezes ao ano, tem muitas, muitas horas de aula para explicar isso de uma forma mais detalhada, de uma forma mais profunda, mais prática. Mas para começar a te explicar isso, que é importante você começar a entender, eu vou usar um exemplo de uma situação, e a partir desse exemplo, você vai entender a lógica. E entender a lógica já é uma grande coisa. É muito importante você entender a lógica, e vai te ajudar bastante a entender essa lógica. Por exemplo, tem muitas pessoas que vêm e perguntam para mim assim, Vitor, o que eu faço? Será que eu faço o alcoolista que eu amo parar de beber, ou eu cuido de mim? Geralmente não com essas palavras, geralmente falam assim, Vitor, eu desisti de ajudar o meu filho, eu resolvi olhar mais para mim, eu resolvi cuidar mais de mim. E aí, se a pessoa chega meio solta, e já não está nem querendo ouvir, não dá nem tempo de eu explicar o que eu vou falar nesse vídeo. Mas para quem entender, e quem chegar até o final do vídeo, vai entender o quanto essa ideia é, em vários níveis, errada. Porque, para você ajudar o seu filho, seu marido, sua esposa, cuidar de você é parte do processo. Não é separado. Quando você fala, vou parar de ajudar para cuidar de mim, é um grande sinal de fumaça de que você não estava ajudando. Você não estava fazendo da forma correta. E aí, claro, se você tenta seguir uma receita de bolo da forma errada, não vai sair bolo. Tentar trocar os ingredientes do bolo, não vai sair bolo. E tem, sim, certos padrões que são quase como uma receita de bolo para você fazer quem você ama parar de beber. Da mesma forma que construir um prédio para um engenheiro, que constrói prédios, tem a sua variação, mas tem a receita do bolo. Tem a receita da parada. Tem a lógica. Ele aprendeu sobre física, sobre os materiais, sobre os processos para produzir aquilo. Então, da mesma forma é fazer quem você ama parar de beber. Você pode ou não saber desses processos. Você pode ou não entender esses fundamentos. E saber ou não desses fundamentos é o que vai diferenciar quem vai conseguir fazer isso e quem não vai conseguir fazer quem ama parar de beber. Então, saca só. Olha só. A verdade, e o exemplo que eu vou pegar para você, é que você não precisa estar com o alcoolista o tempo todo enquanto ele estiver bebendo. Você não precisa nem estar com ele. Porque muitas vezes, tem gente que não se incomoda com isso, eu sei, de estar com o alcoolista enquanto ele está bebendo, e outras pessoas se incomodam. Mas se você não se incomoda, também não importa. Eu vou argumentar para você o motivo do qual eu acredito que é importante você não estar com o alcoolista enquanto ele estiver bebendo. Mas o exemplo que eu vou pegar é principalmente quando ele te incomoda. Para explicar essa lógica. Combinado? Vitor, minha situação não é exatamente igual a essa. É porque o mundo não gira ao seu redor. Mas os conceitos que tem por trás disso, eles vão te ajudar mesmo que a sua situação não seja igual a essa. Então, primeiro, mais um conselho que eu vou te dar. Uma sugestão, que você pode jogar fora se quiser. Mas é o seguinte, quando você me vê falando de uma situação que não é exatamente igual a sua, para de ficar pensando que não é igual a minha, não se aplica a mim, ah, porque o meu esposo ele é loiro, ele não é moreno igual o esposo não sei de quem. Ah, o meu esposo ele tem um metro e noventa, ele não tem um metro e sessenta igual o esposo não sei quem. Ah, o meu esposo ele bebe há trinta anos, ele não bebe há dezessete anos igual o esposo da outra. tira isso da cabeça. Tá entendendo? Foca em entender o que tem por trás. Tá? E daí uma coisa por vez você vai entendendo. Se não, mais uma vez você vai ficar confusa. Tá? Vamos lá. Eu não tô... A minha sugestão aqui, e a lógica que eu vou pegar pra você, é você não estar com o alcoolista nos momentos em que ele tá bebendo. Por quê? Porque eu não tô dizendo aqui pra você desprezar o alcoolista. Tipo assim, ah, ele bebeu? E tem gente que faz isso, tá? Isso também é um erro. Ele bebeu na quinta-feira. E aí você ficou brava porque ele voltou tarde, apesar de não terem combinado nada, você ficou chateada com aquilo, e ele não achou que era um problema, e aí você ficou com raiva e passou três dias sem falar com ele, de cara virada, sem falar nada. Já fez isso? Conta nos comentários. Eu sei que muita gente já fez isso, e a ideia é você entender o que tem por trás disso. Ou você ficar fechando a cara, ah, ele tá embriagado? Ele bebeu? Você fica fechando a cara. Tipo assim, ah, poxa, você tá me incomodando, nossa, que chato, meu Deus, me bebeu de novo. Aquela cara que você sabe, que incomoda, né? Você tentando expressar o seu desconforto, mas fazendo dessa forma, e olha, eu não quero julgar isso porque eu entendo que isso é intuitivo. Eu entendo que isso é o senso comum. Eu entendo que isso é um reflexo natural. Só que de reflexos naturais, a gente passa a viver de uma forma pobre. Tem vezes que um reflexo natural nos ajuda muito. Por exemplo, tá cozinhando, tá fritando um ovo, você coloca a mão na panela, tira a mão com toda a força sem nem pensar. São reflexos naturais muito positivos. Só que esse outro tipo de reflexo natural, que é fruto de uma série de coisas, né, do aprendizado emocional, ele leva você a tomar atitudes que não são tão interessantes em relação aos seus objetivos. Por exemplo, ficar de cara fechada com o cara que tá bebendo. Porque vários motivos. Isso até cria um mecanismo, quando você faz isso, tá? De desprezar a pessoa. Por isso que eu quero já deixar isso muito claro. Uma dinâmica de relacionamento que ela afasta a sobriedade. Porque, pensa só, se você tá junto com uma pessoa, tenta se colocar do outro lado. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu te convido a buscar, tentar ficar do outro lado, imaginar uma pessoa que tá uma semana inteira com raiva de você, com cara fechada, por conta de uma coisa que, na sua opinião, naquele momento, não é clara que é um problema muito grande. Você pode até suspeitar, mas não é clara que é um problema muito grande. Ou que, até você acha que é um problema grande, mas você não tá conseguindo mudar ainda. E a pessoa que tá com você, a pessoa que diz que quer te ajudar, ela fica uma semana furiosa, com a cara fechada, não falando nada. Como é que você acha que você ia se sentir? Ah, não, Vitor. Eu ia me sentir muito bem com isso. Ah, sério mesmo? Sério mesmo? Então, você é diferente. Então, é só você que é assim. A maioria de nós não ia. Ia ficar, poxa, porque quando a gente aciona a parte pior dos outros, inclusive tem várias pesquisas bem interessantes sobre o comportamento interpessoal, principalmente de terapia interpessoal, que é um tipo de terapia que avalia as relações entre as pessoas, você com as outras pessoas. e mostram que quando a gente evoca certos sentimentos, por exemplo, raiva, quando a gente expressa muita raiva, além de não ser uma coisa muito precisa, né? Se eu chego lá para a pessoa e falo, ó, vai para aquele lugar. O que eu estou comunicando? Eu estou sendo muito pouco claro. O outro pode entender uma coisa completamente diferente. Isso não é uma... Eu quero que o outro me entenda, mas se eu faço isso assim, ele não me entende. Porque eu não estou comunicando da forma que vai ajudar ele a entender. E outra, que a raiva, ela é muito contagiante. Né? Nós temos neurônios espelho, que quando a gente percebe uma pessoa com um certo sentimento, a gente tende a reconhecer e muitas vezes até ficar um pouco com aquele estado emocional. E a raiva faz isso assim, um foguete. Aí você fica com a cara fechada, o outro se fecha também. Mas claro, se você começar a entender isso mais racionalmente, como eu estou te falando agora, aumenta as chances de você cuidar com essa parada para você não cair e ficar refém dessas coisas. Como diz esse Skinner que eu te falei, né? Nós só somos livres na medida em que nós compreendemos aquilo que nos controla. Então, na medida em que você está começando a entender algumas coisas do que te controla e que controla o outro, que influencia o outro, você passa a ter um poder, um poder extremo sobre mudanças que você quer fazer e quer ter e quer viver na sua vida junto com quem você ama. Então, é o seguinte, e ainda mais, olha só, perceba que se o problema não está claro na cabeça do outro e aí você começa a desprezar ele e ficar com raiva dele, o que vai parecer? Já está tudo meio confuso e o que vai parecer quando ele, sei lá, ele saiu para beber, demorou e tal, se a gente fosse avaliar, mas não é um juiz, a vida não é um julgamento. Ah, vamos avaliar, vamos chamar os jurados para ver quem está certo e está errado. Não funciona muito assim, né? Não é muito assim. E aí, o que acontece? Se ele não achou naquele momento que ele estava errado, ele acha que está tudo bem, e ele teve até, se divertiu com os amigos e lá e tal, pode ter ficado mal no dia seguinte ou não, mas ele vê você com uma cara fechada e brava com ele, o que vai parecer? Vai parecer que o problema é muito mais seu do que dele. aí você vai estar tirando da cabeça dele a consciência de que o problema é dele. E quando eu acho que o problema é mais do outro do que meu, a tendência é eu me sentir controlado pelo outro. E quando um ser humano se sente controlado pelo outro, acontece um fenômeno chamado reatância psicológica, que é o quê? É um conceito derivado da física também, que a reatância tem a ver com a resistência de um material, né? que faz o quê? A pessoa querer, assim, resistir àquilo. Aquela ideia de que a liberdade dela está sendo ameaçada. Porque você colocou uma nuvem de fumaça na frente das coisas. E essa nuvem de fumaça é a sua raiva que soa, soa o quê? Deixa eu só adicionar um moderador aqui. Soa que o problema é seu e não dele. Por isso que eu gosto de falar pra você, que você quer fazer que você é uma parada de beber, que você tem que entender que você querer fazer quem você é uma parada de beber é um problema seu. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que a culpa é sua, não tô dizendo que você é obrigado a fazer alguma coisa, mas tudo que incomoda você, tudo que incomoda a mim, tudo que incomoda a nossa vida, ó, me atrapalha, é um problema meu. Porque na medida em que eu entendo isso, eu começo a pensar, ah, eu sofro por isso, então isso é um problema meu. Então o quê que eu vou fazer com este meu problema? Ah, meu problema é que o meu marido bebe demais, minha esposa bebe demais. Então o quê que eu posso fazer pra que essa pessoa, por exemplo, perceba também como um problema? Porque muitas vezes você olha pra tipo assim, se a gente fosse pegar uma escala de quanto cada um percebe como um problema, um dos principais problemas, um dos primeiros problemas pra você fazer quem você é uma parada de beber é que você tem um nível de percepção do problema muito alto. Você sacou já, pra você tá muito claro, é óbvio, você já tá, pô, vamos pra frente, vamos começar a fazer alguma coisa a respeito. Porque você já tem um nível de consciência muito maior. Só que o alcoolista, na maioria das vezes, por várias razões, eu já falei isso em outras lives até, mas não vou me aprofundar agora, ele tem um nível de percepção muito mais baixo. E ele tende a demorar muito pra chegar nesse nível sozinho. Tá entendendo? E aí às vezes você vai tentando fazer ele chegar no nível de consciência que você gostaria que ele chegasse sobre o problema de uma forma atrapalhada que faz você gastar tempo. Daí você vai chegar com umas paradas muito doidas que talvez hoje você vai me achar, não vai entender isso, mas quando você aprender mais você vai sacar e vai ficar óbvio pra você. E coisas que a vida inteira você repetiu como verdades. Ah, mas ele não me escuta quando eu dou conselhos pra ele. O ser humano não é muito bom eu ouvir conselhos. Ainda mais quando ele não tá na sintonia. Tá entendendo? Quando ele não tá no mesmo nível de percepção de problema a pessoa tende a não ouvir muito o conselho mesmo. Por natureza. Né? E quando a pessoa se sente controlada só pra repetir aqui a Claudinete tá perguntando é um fenômeno chamado reatância psicológica. Tá? Reatância psicológica. É um fenômeno que acontece em qualquer pessoa. No alcoolismo isso é muito extremo por várias razões sociais inclusive até pela forma que as pessoas enxergam o alcoolismo que é basicamente não enxergar o alcoolismo e aí tratam de uma forma totalmente errada e ameaçam o instinto de liberdade. E quando uma pessoa sente que ela tá sendo ameaçada na liberdade dela ou que ela tá sendo rotulada como algo negativo ruim, desagradável é natural querer lutar contra isso. Aí você fica lá na orelha dele gastando sua energia e aí você fica cansada, sobrecarregada, esgotada. Então vamos lá. Vamos falar do assunto. Olha só foi muito conteúdo que eu já falei pra você e a gente tá só na introdução só na introdução mas vai valer a pena porque você vai sair com um entendimento maior do que a maior parte se você entender o que eu vou falar na live de hoje você vai saber mais do que muito psiquiatra e muito psicólogo por aí. Juro pra você se tiver psiquiatras e psicólogos aí confirme comigo se entender o que eu tô falando hoje vai valer muito a pena vai te ajudar muito porque é um conhecimento prático, aplicável que a maioria dos profissionais infelizmente não tem não sabe disso por várias razões tá e aí o que que acontece o que eu tô te falando aqui é sobre um atalho que entendendo o cérebro humano você vai começar a perceber que o nosso processo de tomada de decisão ele é influenciado pelo ambiente tá por isso que existem propagandas porque sim influencia por isso que existe existe um marketing e é importante que exista por várias razões né quando o médico quer te incentivar a se alimentar mais saudável ele precisa usar esse tipo de conceito pra te ajudar a perceber um benefício que você ainda não percebeu por exemplo então a gente tem que começar a se dar conta disso pra gente ter uma benefícios em geral na vida mas principalmente agora fazer quem você é uma parada de beber então a primeira coisa que eu vou te dizer é que o comportamento tá o comportamento de uma pessoa ele só segue acontecendo porque ele funciona de novo pega essa pega essa sacada anota essa aí o comportamento continua acontecendo só porque ele funciona Vitor como assim beber do jeito que ele tá bebendo não funciona ele tá acabando com a vida dele ele tá acabando com a família ele tá jogando fora tudo que ele construiu ele não construiu nada por causa do álcool como assim tá funcionando isso é loucura Vitor se você olhar do seu ponto de vista é loucura mas ele não olha através do seu ponto de vista ele olha através do dele e mais do que isso principalmente porque ele tem um problema com álcool e o próprio álcool faz isso que aciona uma parte do cérebro que é mais pra baixo mais ligada a motivação e prazer imediato que é uma parte que economiza energia que tem a ver com o sistema de hábitos tá só tô citando isso tem outras lives que eu explico mais sobre cada etapa disso e o que acontece isso faz com que o comportamento dele precise funcionar a curto prazo através de uma recompensa imediata tá entendendo por exemplo se você não tem clareza que fazer exercícios vai fazer benefício pra sua saúde vai trazer benefício pra sua saúde no momento em que você estiver se exercitando e estiver desconfortável se você não tiver ideia que isso faça bem pra sua saúde a tendência de você continuar fazendo talvez seja baixa pra maioria das pessoas porque uma das razões que a pessoa segue fazendo exercício às vezes é por causa de um pequeno prazer ou um grande prazer depois do término do exercício ou muito até pela consciência e a expectativa positiva associada ao exercício e claro o exercício é uma coisa que é um hábito mais complexo é um hábito mais difícil é um hábito mais maduro beber é um hábito mais primitivo é mais fácil é mais rápido daí ele estraga o sistema de recompensa cerebral que faz a pessoa continuar tendo aquele comportamento porque ele funciona mas funciona onde Vitor? funciona no curto prazo funciona no imediato funciona na hora tipo assim traz alguma satisfação um prazer imediato alguma coisa positiva tipo assim fica um pouco mais ah, tá meio entediado bebe e aí fica mais animado por exemplo ah, daí ele sente um prazer um pouco maior naquele momento consciente ou não porque ativa uma parte do cérebro ligada ao prazer e o que vai acontecer? o cérebro dele a cada experiência assim vai aprendendo errado a ter expectativas positivas em relação àquilo e quanto mais isso se repete expectativas negativas em relação a parar de fazer isso tá? eu sei que isso é complexo eu sei que isso é complexo e eu tô falando de coisas que você não tem que decorar é só pra fundamentar o que eu vou te explicar daqui a pouco bem, um exemplo genial tá? eu acho que é um dos melhores exemplos que eu já vi sobre isso e você vai entender mais na prática só que eu tô fundamentando porque eu sei que se eu só falo isso você vai olhar e pensar que eu sou mais um que fala besteira sobre alcoolismo e é importante que você entenda que não é o caso porque senão você vai descartar um conhecimento que pode salvar a tua vida tá entendendo? você não tá aqui ouvindo uma coisa qualquer por isso que eu tenho que fundamentar assim inclusive essa é uma estratégia pra quando você chega lá ó, pare de beber porque isso aí faz mal ninguém faz ninguém para porque ouviu uma explicação tão pobre ninguém você entende? tem que ser uma coisa muito mais profunda pra uma pessoa inclusive você inclusive eu falar ai Vitor durma melhor enquanto eu não entendia a importância do sono eu não valorizava hoje eu faço várias estratégias pra manter um sono bom porque eu entendo por exemplo o sono é uma das coisas que mais afeta o nosso córtex pré-frontal que toma decisões melhores que evita impulsividade que melhora o controle emocional não dormir é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer pra saúde mental só que claro eu não vou explicar sobre isso agora mas eu tô te dando um exemplo mas isso não significa que você tenha que explicar isso pro alcoolista não sabe por quê? porque só faz sentido eu explicar isso pra você porque você clicou pra entrar nessa live eu não fui na sua casa bater na sua porta e dizer ó, você tem que aprender isso eu comecei a falar pra você olha só e essa é uma dica tá? eu falo isso mas eu tô ensinando sobre alcoolismo também ó e eu também tô falando isso pra você porque você tá eu comecei a mostrar pra você a relação que existe o benefício que existe e um benefício que te interessa de entender o que eu tô falando se não essas coisas que podem ser um pouco mais difíceis vão ficar totalmente desinteressantes se você não entender se você não entender a relação que existe em você entender isso que eu tô falando com o benefício que você quer é real né? fazer quem você vai parar de beber sofrer menos se desgastar menos ficar mais forte na jornada né? só que de novo o caminho é o conhecimento não é o acúmulo de informações acúmulo de informações só te confunde por isso que eu tô explicando então pensa o comportamento ele acontece ou por um prazer imediato positivo que a gente chamaria de reforço positivo não se preocupe em decorar só em entender a não ser que você seja especialista na área e também por reforço negativo que é o que? quando a gente retira algum desprazer tipo assim o alcoolista que chega do trabalho e ele tá muito estressado ele pensa poxa eu mereço uma e toma uma cerveja ou toma alguma bebida ele tá sendo reforçado negativamente quer dizer o que? o cérebro dele tá se ativando naquele momento principalmente se ele tiver um contexto em que isso seja mais favorável e aí aquilo vai ficando tipo assim se ele tomasse uma bebida inclusive no passado o pessoal tentava fazer uma doideira pra entender a mente humana o pessoal já fez um monte de doideira né? tipo assim a pessoa faz tem até um livro um livro não um filme que fala sobre isso que se chama Laranja Mecânica que tem a ver com essa lógica que pegam pessoas que eram marginais que gostavam de violência faz tempo que eu não assisto talvez eu atrapalhe um pouco a exatidão do filme mas você pode assistir é um clássico e nesse filme eles fazem um experimento em que eles colocam pessoas que são violentas e marginalizadas assim que cometem crimes violentos e aí eles colocam essas pessoas a serem expostas a imagens que dão prazer pra elas relacionadas a violência e adicionam a isso um estímulo negativo eu não lembro se é um choque se é uma injeção que dá vômito é um mal estar muito grande associado àquele evento que era prazeroso ligado à violência como uma forma de que? de desligar no cérebro dessas pessoas a associação entre prazer e um comportamento negativo e sim existe alguma evidência até pra alcoolismo sobre isso mas é muito complicado de fazer porque a gente não é rato de laboratório entendeu? e tem certas coisas que a gente não tem o direito de fazer com seres humanos por natureza graças a Deus pelo amor de Deus a gente vive num mundo que se preocupa com os direitos humanos não dá pra ser dessa forma entendeu? fazer mal pra pessoa mas dependendo da situação isso até poderia ser útil e tem algumas formas de fazer isso em tratamentos especializados mas daí o alcoolista querendo fazer isso mas não é sobre isso que eu ia falar é sobre você também pode fazer isso de uma forma ética utilizar esse mecanismo neurobiológico que você mexe com a estrutura cerebral também através da mudança de comportamentos que você tem em relação ao alcoolista no momento em que ele está bebendo por exemplo a Eliane está falando assim por favor me diga o que eu devo fazer porque já não aguento mais Eliane se você quiser só assim eu acho que você já entendeu eu já expliquei cuidado se você precisa saber o que você deve fazer você precisa acompanhar o raciocínio senão você vai acontecer o que? você vai sair dessa live mais estressada mais confusa do que antes tá entendendo? então você precisa parar agora e prestar atenção entendeu? a ideia não é você sair com um monte de informação solta perdida e viajar na parada e entender tudo errado e eu sei que tem uma galera que me acompanha e chega pela metade da live entende tudo trocado e faz o que quiser e ainda fala que foi o Vitor que falou você vai pro inferno viu? Deus tá vendo vai pro inferno você faz umas besteiras aí e depois chega falando que fui eu que falei não fui eu que falei não você entendeu errado entendeu de qualquer jeito e fez umas besteiras aí pô então cuidado aí a gente tá levando uma coisa séria aqui tá? e Deus tá vendo então vamos lá eu sei eu sei a galera fala comigo no direct me conta ó tem uma pessoa da minha família te assistindo aí e tá fazendo um negócio que é um absurdo e era mesmo e aí falou que viu num story meu tirou do contexto total mas é o ser humano né nós somos complicados não é mesmo? então vamos lá olha só olha só essa metáfora ela é um pouco os comportamentos então você já entendeu que eles acontecem conforme aumenta o prazer diminui a dor por isso que a minha avó coitadinha faleceu obesa tadinha a saúde dela coitadinha foi piorando cada vez mais e ela fazia dieta olha só a coitadinha da minha avó talvez você se identifique com ela ela tinha que fazer dieta pra emagrecer né porque poxa naquela época não fazia nem exercício acho que minha avó nunca entrou numa academia na vida e aí ela seguia a dieta até mas daí ela passava o dia inteiro chupando balinha de funcho de açucarada e não emagrecia né imagina quantas calorias tem aí uma balinha puro açúcar aquela balinha e aí ela falava ah mas eu não sei porque que eu engordo mas por que que ela fazia isso? porque ela queria morrer? é claro que não porque ela queria ser obesa e ter dor no joelho porque ela queria ficar com problema cardíaco claro que não mas por que? por várias razões ela também não dominava essa parada da mente como é que funciona na época que isso era mais inacessível do que agora não tinha nem internet direito e ela ela seguia um comportamento que não era tão racional de buscar um prazer imediato naquele momento ela não estava calculando tem gente que fala Vitor mas o alcoolista ele ele está fazendo ele está tentando se matar de uma forma lenta? não ele está tentando se destruir? não não acredito não acredito mesmo que pareça ninguém quer se destruir ninguém quer se destruir a pessoa quer aumentar o prazer ou diminuir a dor e quanto menos energia ela gasta nisso mais interessante esse comportamento soa no curto prazo coisinha assim a memória de peixe na hora Vitor mas como é que ele não enxerga os males do álcool que são tão perigosos? sabe por quê? porque eles vão acontecer lá na frente e o que vai acontecer daqui 3, 4 meses imagina 10 anos é como se não existisse ainda mais na cabeça do alcoolista na sua cabeça também senão você faria mais exercício senão você comeria mais salada senão você pararia de comer esses doces aí que você come que eu sei você pararia de comer açúcar refinado você pararia de botar açúcar do seu café ai Vitor credo mas a vida vai ficar sem graça é tão gostoso você vê o seu cérebro associou um prazer imediato e certamente outras pessoas no seu contexto sempre fizeram isso e pareceu normal tá entendendo que a lógica do porquê que o alcoolismo vai se criando não é tão maluca assim e você também tem coisas que seguem a mesma lógica mas vamos direto pro como influenciar o comportamento do outro que eu já te expliquei que tem a ver com o córtex pré-frontal pela teoria da conformidade social e a teoria comportamental também que é o seguinte imagina que os comportamentos então são como se fossem programas em uma emissora de televisão tá imagina isso são os comportamentos são programas sei lá imagina que é uma tal rede de televisão a rede ACA de televisão sei lá a rede ACA de televisão vai começar a passar agora uma novela sobre um assunto sobre tricô uma novela que vai mostrar é pessoas é com vidas desinteressantes e que fazem tricô e hidroginástica é o tempo todo em que ninguém conversa que chato esse negócio eu acredito né tá você pode gostar eu gosto tá bom você é diferente mas vamos imaginar que é um programa que ele não dá audiência como é que uma emissora de televisão ela se sustenta por natureza né natural ela precisa de audiência senão não consegue patrocínio senão não consegue é é anúncios senão ninguém vai assistir e ela vai a falência ela destrói ela não consegue sobreviver você entende isso? Vitor o que isso tem a ver com o alcoolismo? calma tem tudo a ver confia em mim presta atenção é uma forma muito mais simples de explicar uma parada bem complexa então imagina essa emissora de televisão ela vai manter o programa na sua na sua grade porque o que? porque ele dá audiência lembra que eu te falei que o comportamento ele só continua porque ele funciona mesmo que seja a curto prazo então tem algumas emissoras que você for olhar até emissoras que não são as líderes de audiência que pra competir pela audiência das pessoas elas utilizam de programas apelativos porque a hora que você tá trocando de canal meio com preguiça vem uma manchete escrita assim fulano diz uma notícia para sua mãe que faz ela desmaiar e ele vai revelar no próximo bloco esse negócio que quase matou a mãe dele de infarto porque aí vai lá e revela um negócio besta já viu já viu que tem isso na televisão? porque o que que tá fazendo? aquele programa tá buscando audiência desesperadamente daí vai falar por que que não colocam um programa mais educativo? porque pouca gente vai assistir e a emissora precisa continuar existindo não tô fazendo um julgamento de valor mas é um julgamento de como as coisas são dá pra entender isso? então eles vão lá vão pegar sei lá uma pesquisa do Ibope e vão ver qual é a audiência do programa se tá valendo a pena manter e olha e não importa muitas vezes e isso a maioria das pessoas não entende tá? se você tá anotando anota esse negócio você vai clarear a tua cabeça sabia que quando você tá assistindo um programa e tá pensando mal dele e vai na internet falar mal dele olha lá o que o apresentador fez naquele programa que coisa horrorosa que vergonha que coisa terrível sabe o que acontece? da audiência da audiência então tanto a audiência positiva quanto negativa fazem o programa melhorar inclusive tem até pessoas que trabalham com entretenimento que às vezes causam um furor causam um desconforto pra começarem a falar mal daquela coisa pra todo mundo olhar porque as pessoas fazem isso aí da audiência eles continuam ah por que o cara fez isso? por que o Gugu fingiu que o PCC fez não sei o que por que? pra enganar a galera e ter audiência daí todo mundo falou mal mas falaram dele então por isso que continua na programação os comportamentos eles são como se fossem programas numa emissora de televisão tá entendendo? a pessoa é a emissora de televisão a pessoa é uma emissora de televisão e os comportamentos são os programas conforme um programa trouxer mais audiência positiva ou negativa ele vai aumentar a frequência dele ele vai aumentar a quantidade dele e isso é sem a pessoa pensar é sem ele refletir muitas vezes o alcoolista não tem a mínima noção que uma das coisas que faz ele beber por exemplo uma coisa que pode parecer maluca pra você e talvez não se encaixe no seu caso perceba em algumas situações um dos motivos não é o único tá? é só dentro de uma dinâmica o alcoolismo não é simples assim mas é uma dinâmica pra você entender uma situação ligada a isso muitas vezes a pessoa bebe como uma das motivações claro tem o alcoolismo que é a principal motivação mas uma das motivações que aumenta acelera fortalece aquilo é que por exemplo vou dar um exemplo imagina uma mulher chamada Maria a família da Maria é muito distante eles não se falam muito eles tem uma dificuldade de comunicação e aí tem um irmão da Maria ele bebe muito só que assim ele passa alguns períodos sem beber mas daí quando ele bebe dá problema o que que acontece? a família que nunca se fala que tem dificuldades todo mundo vai na casa do João que é o irmão da Maria porque o João bebeu de novo meu Deus daí a mãe do João que mora com o João liga pra todo mundo e daí vai a Maria na casa do João vai todo mundo vai os primos vai todo mundo lá meu Deus vamos ajudar e vai lá e dá uma mega atenção pro João xinga o João fala pro João que ele não tem que fazer isso que nossa ele tem que cuidar da vida dele que meu Deus que olha só João ou não interessa vão lá e esse esse pertencimento que é gerado por essa situação o que que gera? um reforço um reforço pra aquele comportamento associado a essa recompensa o João pode até falar ai que saco que as pessoas estão aqui mas eu não sei como é que é a sua vida e se você alguma vez na vida já experimentou a solidão eu já experimentei você já experimentou a solidão alguma vez? é duro né? se sentir solitário sentir que ninguém se importa com você é duro não é? mesmo uma forma não tão consciente assim esse comportamento pode estar associado ao consumo de álcool daí ele vai lá bebe opa todo mundo aparece e aí todo mundo pensa ah esse João é um grande problema mas aí na próxima vez vai a família inteira daí vai ver mas por que que a família inteira foi lá Maria? por que que você foi lá na casa do João? o que que você fez pra ajudar? não eu não fiz nada eu fui só dar um apoio psicológico para o João para a mãe dele tipo a Maria não tinha nada que ter ido lá ela não fez nada de positivo ela não era necessária a presença dela mas daí naquele momento também a Maria se sentia valiosa na vida do João porque afinal de contas o João teve um problema e ela foi lá não fez nada não fez porcaria nenhuma ficou brava ainda com o João mas ficou se sentindo a Madre Teresa nossa Maria como você é uma pessoa boa né esse irmão João como ele te faz mal pobre de você Maria meu Deus coitadinha de você aí ela consegue a pena dos outros ela consegue se sentir importante e ela reforça o comportamento de beber do João faz sentido isso? você se serviu a carapuça pra alguém aí? me avisa fala assim ó já eu já eu sei do que você tá falando Vitor coloca aí pra mim e as pessoas fazem isso sabendo que fazem isso? a maioria não óbvio que não as pessoas fazem isso sem perceber que tão reforçando o outro sem perceber que tão reforçando os próprios problemas a Maria por exemplo ela tinha necessidade de sentir que ela era importante e aí nesses problemas do João ela conseguia se sentir importante e aí não mas o problema é o João e às vezes até o João cai nessa e às vezes o João fica revoltado e fala ah mas ninguém não chamei ninguém aqui mas é porque né dói falar disso aí não é tão consciente assim é uma coisa pré-consciente é uma coisa um pouco mais pra baixo que a maioria tem de nós dói falar disso mexer nisso ô Vitor mexer aí não mexe aí não que machuca é minha filha é mas é machuca não resolver isso machuca não resolver isso e machuca muito mais não resolver isso se você quer parar de ter dessa dor aí precisa trabalhar isso aí né se você não conseguiu trabalhar ainda você pode conseguir ainda mas perceba a consequência muitas vezes é muito maior do que isso tá entendendo então por que o comportamento segue acontecendo vamos imaginar que o João nessa situação hipotética ele ia lá quando ele bebia o que que acontecia a família toda vinha ver ele e aí vamos imaginar que de repente a Maria tava nessa live a Maria tava nessa live e ela pensou ah João sacana então Maria nem escutou direito a live né porque o João não faz isso sabendo pensando isso não faz isso pra sacanear a Maria mas a Maria começa de uma razão ou outra ela não vai mais e ela como única estratégia ela não vai mais deu problema lá com o João ela não vai mais o que que o João vai tender a fazer a mesma coisa que um programa de televisão que dava muita audiência durante muitos anos e começou a parar de dar audiência imagina né um reality show que deu muita audiência no passado que foi maravilhoso de repente ele começa a parar de dar audiência você acha que a rede de televisão a emissora ela vai imediatamente no primeiro mês que começou a parar de dar audiência vai desistir do programa não vai vai pensar poxa mas esse programa funcionou durante tanto tempo por que que não tá funcionando agora vamos tomar uma atitude para que esse programa funcione e o que que é mais rápido pra que um programa de televisão funcione um programa que é é regido pela atenção das pessoas ser mais apelativo então ele tende a ser mais apelativo o João vai começar a fazer o que vai começar a ser um pouco mais apelativo talvez no dia seguinte a Maria não foi ele ligue pra Maria e fale Maria você não me ama Maria você é a pior irmã do mundo nossa Maria porque daí percebe o jogo que vai acontecendo o João querendo mesmo sem pensar muito sobre isso ele vai tá tentando trazer a Maria de volta pra aquele movimento trazer a Maria de volta pra aquele mesmo funcionamento e se a Maria cai naquilo ela reforça tanto o beber do João o comportamento de beber quanto essa forma essa forma ruim de ela resolver o sentimento dela essa forma que só faz piorar tudo pra ela porque ela também não quer ver o João se ferrando não quer sem querer isso daí ela até às vezes acha que tá ajudando só que de boa intenção o inferno tá cheio e se fosse fácil todo mundo faria a maioria prefere fugir a maioria prefere ficar no raso mas a Maria assistiu a live e começou a fazer aí daí a Maria vai pensar nossa Vitor mas daí você falou que não era pra eu estar com ele enquanto ele bebesse que não era pra eu dar tanta audiência pra ele quando ele bebesse nesse momento aí eu fiz isso Vitor e piorou sim é natural é a primeira reação esperada de você tá começando a fazer a redução de um reforço né você começou a retirar o pirulito da criança você acha que a criança vai olhar e vai falar me dá mais um brócolis não ela vai chorar vai espernear tá tirando uma coisa que é prazerosa imediatamente que vai que tende a diminuir a recorrência daquele comportamento de bebê e aquilo vai incomodar vai causar um desconforto que vai então ele tentar apelar mais tá entendendo de alguma maneira natural mas se o problema continua não recebendo atenção o que vai acontecer não recebendo audiência ele vai mais cedo ou mais tarde sair da grade e perceba esse comportamento às vezes de ficar correndo atrás do alcoolista te desgasta te fraquece te deixa insegura te deixa exausta só que assim se ó Flávia cuidado com o pensamento curto ah mas e se no outro dia todos agem como se nada aconteceu cuidado com o pensamento curto presta atenção no que eu tô falando depois você vê o resto senão você vai se perder vai se perder olha só só que imagina o seguinte na emissora de televisão parou de dar audiência àquele programa por tempo suficiente então a emissora vai falar pô vamos trocar o programa né o cérebro vai pensar vou trocar o comportamento só que se os outros programas da emissora não derem audiência não tiverem audiência o que vai acontecer com a emissora conta pra mim no chat o que vai acontecer com a emissora ela vai morrer ela não prospera não tem como ela sobreviver não tem como então não adianta eu falar assim ai Victor mas eu sempre ignoro ele quando ele bebe isso é uma dica qualquer que eu já tentei tentou nada não tentou nem parecido com o que eu tô falando o que que acontece se não tiver uma audiência pra outros comportamentos em sobriedade porque daí ele vai lá e bebe aí você fica bravo aí deu atenção deu ibope aí fala coisas pra ele é, não acredito que você fez isso mostrando o quanto você tá chateado o quanto ele controla a sua vida e é uma sensação muito boa controlar a vida de outro de uma forma imatura quando a gente tá com dificuldade emocional pensar que alguém se importa eu posso fazer a pessoa vir tem até uma uma aluna minha que falou que uma das coisas que ela fazia que a percebeu depois que fazia o marido dela beber mais e que ajudou muito no processo de fazer ele parar de beber foi que quando ele abria a latinha o barulho incomodava muito ela e ela ia ir não interessava o que ela tava fazendo com quem ela tava conversando ela ia imediatamente lá onde ele tava pra alguma coisa pra falar com ele pra não sei o que então ele controlava ela pelo barulho da latinha você tá entendendo? que delícia a hora que você tá chateado você tá meio meio entediado lá aí você faz uma pequena coisinha aí o amor da sua vida tá na sua frente né? nunca ouviu aquela música do Jota Quest eu acho que é do Jota Quest hoje preciso de você com qualquer humor com qualquer sorriso é amor minha amiga é amor você acha ai vida mas eu deixo bem claro que eu não gosto hoje só a tua presença vai me fazer feliz ó eu tô passando vergonha aqui pra te explicar uma parada agora você tá entendendo né? você tá sacando né? ai Vitor eu não entendi tudo ainda do mundo claro que não você não vai entender tudo no mundo de uma hora pra outra mas você tá começando a entender a lógica não tá? talvez pela primeira vez na vida não é? cantei aqui esse aqui merece um compartilhamento merece um like merece alguma coisa pelo amor de Deus me dá essa força aí eu tô aqui ó dando sangue pra você entender essa parada e de novo 90% dos psiquiatras e psicólogos não fazem a mínima ideia do que eu tô dizendo e é um conhecimento já não é tão novo assim né? e aí o que acontece você precisa então reforçar sim porque não adianta pra todo ser humano ele não tem um desejo ai mas olha lá o fulano como ele se acha ele quer quer aparecer fulano quer se achar importante fulano pendura uma melancia no pescoço fulano tem gente que fala isso né? ah olha como ele se acha deve ser um narcisista que ele quer ser importante nossa ele quer ser importante eu lembro de uma época que eu não entendia isso e eu me sentia culpado porque eu queria me sentir importante ai nossa Vitor você quer se sentir importante? porque na minha família de origem esse sentimento era muito raro mas muitas vezes era o oposto disso que eu tinha e eu queria me sentir importante e eu me sentia culpado por isso também ah poxa eu quero me sentir importante mas poxa isso tá errado até que eu comecei a me dar conta de que se sentir importante não é errado não é feio e o ser humano não deseja se sentir importante ele precisa é uma necessidade humana se sentir importante o meu filho de dois meses se ele não se sente importante ele chora quando ele se sente importante ele se acalma ele tá chorando no carrinho eu posso estar falando com ele mas ele quer que eu pegue ele no colo então veio um driver veio um programa lá na cabeça dele de nascença que ninguém falou nada pra ele e ele tem essa necessidade de ser importante ele não tá com fome ele não tá sujo ele não tá com mas ele precisa de se sentir importante ele precisa sentir uma conexão humana não é que ele quer ah é um capricho de um bebê de dois meses você é doido como é que um bebê de dois meses ele não sabe nada da vida ele só reage às coisas é uma necessidade humana todos nós precisamos nos sentir importantes por isso que é amor contra o alcoolismo porque se a pessoa não é importante pra você ah Vitor eu tô aqui mas a pessoa não é importante pra mim ah conta outra você vai ficar gastando seu tempo todo aí por causa de uma pessoa que não é importante você pode não querer ter uma relação amorosa com ela ou coisa do tipo ser um outro tipo de relacionamento ok mas essa pessoa é importante pra você de alguma forma e será que ela sabe disso? pensa bem será que ela sabe? eu Vitor eu deixo claro pra ela não importa o que que você acha que você porque muitas vezes a gente acha que certas coisas são implícitas mas como diria uma frase que eu lembro do livro de história agora eu não vou saber contextualizar ela porque eu não sou um grande intelectual da história não muito longe disso mas que dizia assim que a mulher de César eu acho que era império romano se eu estiver falando besteira me perdoa o contexto histórico eu não lembro bem mas eu acho que era no império romano que quando uma esposa do imperador ela parecia infiel ela era assassinada era punida com assassinato assim e aí dizia a seguinte frase assim não adianta parecer honesta a mulher de César não adianta ser honesta a mulher de César é uma frase horrível no contexto hoje péssima mas pra você entender o conceito a mulher de César precisa parecer honesta então não adianta você ah ele é importante ou ela é importante pra mim tanto que é por isso que eu fico enchendo o saco dela mas não adianta ser essa pessoa ser importante pra você ela precisa parecer importante pra você tá entendendo? e aos olhos dela não aos seus aos olhos dela não aos seus porque eu posso falar pro meu filho de dois meses quando ele tá chorando no carrinho que eu amo muito ele que ele é muito importante que ele não tá sozinho ele não vai se sentir importante se eu fizer isso ele não entende o que eu falo ainda você consegue pra aprender isso? eu preciso pegar ele no colo porque essa é a linguagem dele hoje e quantas vezes você tenta mostrar alguma coisa pra alcoolista partindo só da sua linguagem tá entendendo? sem levar em consideração a dele e aí ele não ele não responde da forma que você quer e você pensa olha só como ele não me entende pô mas você entende? você tá tentando chamar o cara pra entrar na sua casa ele tá na frente da sua casa com a porta trancada e você tá no segundo andar e ele tá lá na frente lá embaixo e você fala ô entra aqui sobe aqui sobe aqui mas a porta tá trancada o que você achou desse conteúdo? se você gostou desse conteúdo se inscreve no meu canal no Instagram Facebook Youtube eu publico conteúdo todo dia todo santo dia domingo a domingo e compartilha também com outras pessoas que podem se beneficiar das informações eu sei que essa live foi longa mas comenta pra mim se você chegou até o final fala aí pra mim ó cheguei até o final guerreira você foi guerreira aí sim aí tá levando a sério mesmo quem tá assistindo no gravado principalmente porque você tá assistindo no gravado tá aprendendo um conteúdo muito bom muito importante que eu tenho certeza que muito curso pago por aí não entrega metade do que eu entrego no gratuito por quê? porque porque tem níveis muito melhores ainda que esse mas só que aqui tem um conteúdo muito exclusivo então é isso aí tô ficando por aqui até a próxima e tchau 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 tchau